Oi meus amores, oi seguidores e seguidoras, estou passando aqui para compartilhar um comentário com vocês onde um jovem fez um comentário em um dos meus vídeos na qual o motorista está me colocando no carro ele falou assim, essa daí morreu faz tempo, engraçado que na minha cidade os falecidos é enterrado no caixão aí colocou kkkkk, vou colocar aqui para vocês verem como ele escreveu então gente, é o que eu quero falar para vocês eu fiquei assim, admirada pelo fato de ser um jovem, regente de um grupo de jovens, de uma igreja evangélica ter falado isso, como é que um jovem administra vários, ou melhor, grupos com vários jovens qual o ensinamento, qual o respeito, qual a ética, qual a empatia, qual a humildade, qual o caráter que um jovem desse expresse para os demais e onde está o pastor da igreja onde está o amor de Deus pelo próximo onde está o respeito o que eu tenho para dizer, isso não me atinge porque quando você se conhece, ninguém lhe afeta mas eu fico me perguntando, sabe um jovem, conhecedor da palavra de Deus conhece, mas não pratica eu quero que você seja muito feliz muito que você nunca passe por lutas assim como eu tenho passado eu espero que o Senhor te dê paz espero que o Senhor te perdoe e quero dizer para você, meu caro jovem da minha parte, você está perdoado não guardei mágoa, não guardei rancor de você você sabe porquê? que mesmo nesse corpo preso eu vivo uma liberdade espiritual e quando nós vivemos uma liberdade espiritual nós conseguimos ir muito mais longe que o Senhor te perdoe cheiro você está perdoado